Olá pessoal, meu nome é Eduardo Bessa e eu sou professor de Zoologia lá no campus de Planaltina da UNB. Eu queria contar aqui um pouco hoje sobre essa ferramenta diferente que eu uso de vez em quando em sala de aula. Eu gosto muito de atividades fora da sala de aula e vira e mexe a gente leva principalmente os alunos ao zoológico, mas exposições, exposições de história natural também são uma coisa que me agrada bastante. Mas e se a gente quiser visitar uma exposição que ainda não existe. Essa ferramenta, Kunstmatrix, me permitiu essa possibilidade e eu vim então apresentar para vocês ela aqui hoje. Ela cria, ela ajuda você a criar museus, exposições virtuais. A ideia original era exposição de arte, mas a gente consegue subverter para aquilo que a gente gostaria de passar. Então, bom, a primeira coisa você vai ter que criar uma conta aqui para você, acessar essa conta e aí dentro da sua conta você tem aqui armazenar material artístico e criar exposições. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar suas obras de arte ali. Então, você pode entrar no seu material só para explicar. A versão não paga, ele tem algumas versões pagas, isso aí, nem é tão caro assim, mas que te permitem colocar muito mais obras, né, mas a versão paga te permite colocar no máximo 10 obras. Eu já coloquei todas as minhas, por isso que aparece essa tela. Então, bom, vamos lá, direto para a parte de criar exposição. Então, você vai entrar aqui em gerenciar exposições. E ele está mostrando duas exposições possíveis aqui para mim. É, aqui vamos trabalhar com essa Felinos do Brasil e do Mundo, tá? Você pode clicar na exposição e editar a exposição aqui. E ele vai abrir a exposição para você, tá? Aqui eu acho que ele abriu a exposição mesmo. O ideal é entrar em... Gerenciar em editar as exposições. Acabou não abrindo para editar. Pronto. Então, a primeira coisa aqui, você consegue criar a sua exposição propriamente dita, né, então, você coloca o título para ela. Lembra de colocar uma data abraçando aí o período em que seus alunos poderão ver essa exposição. E colocar algum breve texto ali explicando do que que se trata aquela exposição. Pode colocar uma imagenzinha, alguma coisa assim. Aí, em seguida, você vai selecionar quais são as obras que você quer que sejam, figurem aí na sua exposição. Aqui, no caso, eu tenho direito àquelas 10, né, eu já selecionei as 10 obras de arte. Então, aqui, no meu caso, é uma exposição sobre Felinos do Brasil e do Mundo. Então, estão aqui as fotos dos animais e tal. Você consegue gerenciar essas informações por aqui. Se você der uma entrada aqui em Editar Sala, né, você vê, você pode pintar a parede da sala do museu de cores diferentes, escolher diferentes características, né, das salas, vale a pena prestar atenção para isso aqui, olha. Você tem aqui 24 lugares para colocar quadro, né, então, nessa exposição não cabem mais do que 24 quadros, tá. Você pode colocar menos quadros, né, eu tenho um limite de 10, então, você pode colocar 10 obras e colocá-las grandes, né, mas não pode colocar nunca mais do que 24 aqui nesse caso, tá. Então, tem várias possibilidades aí de espaço. Eu já selecionei o meu. E aí você vai escolher as obras e posicionar as obras no seu museu, na sua sala de exibição. A minha está quase completa, né, eu já coloquei a maior parte das obras. Deixei um último espaço aqui para colocar. Então, basicamente, você vai ter essa, a sua pré-seleção das obras. Você só clica e posiciona no lugar que você quiser a obra, tá. Se você quiser aumentar esse quadro, você precisa vir aqui em Editar Obra de Arte e você vai poder aumentar o tamanho desse quadro, né, mas se você quiser só trocar posição, alguma coisa assim, você consegue fazer isso por aqui mesmo, tá. Você pode editar algumas informações e ir diretamente para a obra, né, para olhar mais informações aqui. Mas, então, basicamente, é isso. Você vai posicionar no lugar que você quiser e está feita a exposição. Agora eu vou mostrar para vocês como fica a exposição do ponto de vista do visitante, né. Então, quando você for passar para o seu aluno visitar. Então, quando você terminar de editar, você pode clicar ali em Tornar Exposição Pública. E aí você vai poder distribuir essa exposição aqui como um link. E aí você vai poder disponibilizar isso para outras pessoas entrarem, né. Uma das coisas que você pode fazer é já começar um tour pelas obras e ele vai fazer todo o trajeto com você. Sem você ter que clicar e mexer em muita coisa. E aí já vão aparecendo as informações sobre as obras aqui no canto, o autor da fotografia e tal. Outra coisa que você pode fazer é se deslocar pela exposição com os cursores mesmo. E aí você mesmo coordenar as ações aí ao longo da exposição, né. Se você não quiser fazer aquele tour automático aí e ver uma por uma das obras como você preferir. Tá, de forma mais espontânea. Certo? Então, esse é o ConstMatrix. Ele, como eu sempre costumo falar, uma opção é você produzir a exposição e levar seus alunos lá para dentro. Mas talvez uma ideia mais interessante, mais legal ainda, seja você disponibilizar o site e pedir aos seus alunos que criem a exposição deles e distribuam isso daí online para que outras pessoas possam visitar e conhecer um pouco mais e aí eles vão se esmerar em produzir. E aí 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 O que é isso?